MÚSICA 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 Fala quem é que já sabe cantar, este é fácil para abrir, quero abrir. Totalmente, não é que eu te fiz da mão, para levantar-se a cabeça, diz que isto é muito bom, vamos, vamos. A la próxima, amiguinha, e um currinho, quero abrir. Comimba, com no avalguna, 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 com no avalguna. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL